Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, Por que razão lhes falas tu por parábolas? Porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu o sare. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos, Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. deve-se notar que Jesus só se exprime em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser porque se tratava de regra de conduta regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante a qual se limitava a dizer eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. estando eles mais adiantados moral e intelectualmente Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse ao que já tem ainda mais se dará e terá em abundância. Não obstante mesmo com os apóstolos tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado àqueles que não se achavam preparados o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos portanto ainda não dizem tudo ostensivamente não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentar em outra e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Não ir aos gentios A estes doze enviou Jesus dando-lhes estas instruções Não ireis caminho de gentios nem entreis nas cidades dos samaritanos mas ide antes às ovelhas que pereceram da casa de Israel e pondo-vos a caminho pregai dizendo que está próximo o reino dos céus Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu mas abrangem a toda a humanidade quando disse portanto aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos não foi por desprezar a sua conteração o que nada teria de caridoso mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra entre os pagãos faltava essa base tudo ainda estava por fazer e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada eis porque lhes disse ide as ovelhas desgarradas de Israel ou seja ide semear em terreno já preparado pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo mais tarde com efeito os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do espiritismo os incrédulos sistemáticos os obstinados zombadores os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos a exemplo destes devem procurar prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender e que mais se aferram ao seu orgulho quanto mais se der a impressão de valorizar a sua conversão mas vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa deixar os outros em paz não quer dizer indiferença mas apenas boa política a vez deles chegará quando se renderem a opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa porque as ideias são como as sementes não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado eis porque é melhor esperar o tempo propício cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação no tempo de jesus e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam tudo era circunscrito e localizado a casa de israel era um pequeno povo os gentios eram pequenos povos circunvinzinhos hoje as ideias se universalizam e espiritualizam a nova luz não é privilégio de nenhuma nação para ela não existem barreiras o seu foco se distribui por toda a parte e todos os homens são irmãos mas os gentios também não são mais um povo determinado são uma opinião que se encontra por toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco como o cristianismo triunfou do paganismo e não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los mas com o poder de ideia os sãos não precisam de médico e aconteceu que estando Jesus assentado a mesa numa casa eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com seus discípulos e vendo isto os fariseus diziam a seus discípulos porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores mas ouvindo-os Jesus disse os sãos não tem necessidade de médico mas sim os enfermos Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados porque são eles os que mais necessitam de consolação e aos cegos humildes e de boa fé porque eles pedem que lhes abram os olhos e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada estas palavras como tantas outras aplicam-se ao espiritismo às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal parece costuma-se dizer que uma facultade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados como a de ver ouvir e falar não há nenhuma de que o homem em consequência do seu livre arbítrio não possa abusar ora se Deus não tivesse concedido a palavra por exemplo senão aos que são incapazes de dizer coisas mais haveria mais mudos do que falantes Deus otorgou as saculdades ao homem dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser mas pune sempre aqueles que delas abusam se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos qual aquele que ousaria pretendê-lo e onde estaria o limite da dignidade e da indignidade a mediunidade é dada sem distinção que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas a todas as classes da sociedade ao pobre como ao rico aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir estes últimos não são os doentes que precisam de médico porque Deus que não quer a morte do pecador o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama os bons espíritos veem assim em seu auxílio e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta Deus na sua bondade poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos não será ele bem mais culpado se não atentar para ela poderia escusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu viu com os próprios olhos ou viu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação se ele não aproveitar então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo a mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores é simplesmente uma aptidão para servir no instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral o bom médium não é portanto aquele que tem facilidade de comunicação mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido é neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade a coragem da fé todo aquele pois que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus e o que me negar diante dos homens também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu pai e dos santos anjos a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens porque é prova de dignidade enfrentar os perigos as perseguições as discussões e até mesmo os simples sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos nisto como em tudo o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem adivir há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras ele também se envergonhará daquele que renegará o que o houver renegado que reconhecerá perante o pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens em outros termos aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade perderão assim as vantagens da fé porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo enquanto isso os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais proclamando-a abertamente trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros o mesmo acontece com os adeptos do espiritismo pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do evangelho a eles também se dirigem essas palavras do Cristo eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza carregar a cruz quem quiser salvar a vida bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem folgai naquele dia e exultai porque olhai que grande é o vosso galardão no céu porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles e chamando a si o povo com seus discípulos disse-lhes se alguém me quiser seguir negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque o que quiser salvar a sua vida perdê-la mas o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho salvalá pois de que se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma regozijai-vos disse Jesus quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa porque sereis recompensados no céu essas palavras podem ser interpretadas assim sede felizes quando os homens tratando-vos com a vontade vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito lamentai-lhes a cegueira mas não os amaldiçoeis após isso acrescenta tome a sua cruz aquele que me quer seguir isto é que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens renunciando a mim perderá as vantagens do reino dos céus enquanto os que tudo perderem aqui embaixo até mesmo a vida para o triunfo da verdade receberão na vida futura o prêmio da coragem da perseverança e da abnegação mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos Deus dirá já recebestes a vossa recompensa amém que